Bom dia, Rio. Oferecimento Presunique Vila Isabel. Confira. Ah, agora sim, muito bom dia para o senhor e para a senhora. Bom dia, Silvana. Olá, bom dia. Seis em ponto. Hoje é dia 5 de abril, sexta-feira. 5 de abril, sexta-feira. Contando aí, Silvana, já vamos para dois dias aí com o sistema imunano alaranjal parado por causa da contaminação da água por um produto químico, né? E aí teve que fechar para não chegar na torneira das pessoas, um monte de gente sem água. Não, vai contar, gente. São quase 2 milhões de pessoas, 1 milhão e 700 mil. Muita gente já está sem água, não está conseguindo fazer o básico em casa. Mas aí vai para onde? Supermercado para comprar água. E é caro, né? Não é barato. É caro e as paratilheiras estão esvaziando rapidinho. Vamos falar com o Jefferson Monteiro, que está em Niterói. Bom dia, Jefferson. É o perrengue da falta de água. Como é que está a situação por aí? Bom dia.